Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Maria Vaidosa. Hoje vou-vos mostrar como fazer uma maquilhagem fácil e rápida para os dias a dia. Vamos começar por aplicar este creme de vitamina E da Body Shop. Começam para espalhar nas melas, espalham na cara. Assim, muito suavemente, muito leve. E agora vamos aplicar este produto da MAC. Um bocadinho assim, vou usar o espelho da Naked para mover o espelho. Agora sim, vamos usar a Naked. Vou usar estas duas combinações de cores e vamos passar aqui na pálpebra móvel, será? Vamos espumar assim, para ficar com aquele look bem pugilista, como quem anda assim ao soco. E assim, mais um bocadinho. Assim faz, eu passo assim com o dedo para corrigir alguma coisa que tenha ficado mal. E agora, só mais um bocadinho para escurecer aqui na parte de baixo. E para corrigir as olheiras. Agora, mais um bocadinho aqui na parte de cima. Mesmo para ficar com aquele look pugilista, bem esbatido. Agora, com o pincel, vamos esfumaçar isto tudo, misturar as cores. Assim, impecável. Só aqui um toquezinho final. E acho que já está. Só aqui mais. Agora, vamos pôr, fazer o mesmo do outro lado. Mais um bocadinho de preto. Aqui, a escurecer assim. Pronto. Agora, aqui está. Para fazer este efeito. Assim. Mais dark. Para vocês irem a uma festa. Ou assim. O que vocês quiserem. Agora, vamos começar outra vez com o pincel. Agora, agora sim, vamos passar à base da Marc Jacobs. Como é que se diz? Jacob. Marc Jacobs. Pronto. Vocês passam assim na testa. Assim nas bechechas. E aqui no queixo e no nariz. Exatamente. Agora. Com o pincel, vamos esconder as borbulhas e algumas imperfeições, como olhares. Não se esqueçam de passar no pescoço também. Agora, ficamos com uma cara de cera. Parece que já podemos ir para o Madame Tussou. Agora, vamos pegar neste coisa da Nars. É um iluminador. Pronto. Vamos iluminar aqui estas partes. As partes. Normalmente é assim, aqui debaixo do olho. A zona T, é claro. Não se pode esquecer. Muito importante. A zona T. Agora, com o dedo, assim, muito levezinho, com esta ponta do dedo. E, ok. Agora, com o pincel. Vamos uniformizar tudo aquilo que acabámos de fazer. Agora, com outro pincel. Vamos puxar para ficar assim, bem iluminado. Exatamente. Agora, vamos pegar aqui neste, que eu não sei de onde é que é, e vamos escurecer as sobrancelhas. Assim, para ficarem com um aspecto mais bonito. Pronto. Agora, mais um bocadinho, isto passou muito rápido, mas mais um bocadinho aqui, um bocadinho da Naked, só para aperfeiçoar. E, agora, com uma caneta, com uma caneta e com esta coisa estranha, vamos fazer o contorno da boca. Vamos fazer assim, umas beiças assim mais grossas, mais sexy. Assim. E, exato. E, agora, vamos pintar com esta caneta. Não sei de onde é que é, mas que é que fica muito bem. Ora, para isto. Pronto. E, assim, ficamos com uma boca à Angelina Jolie. Agora, vamos pôr um bocadinho de base. Ora, aí está. Pronto. Assim, aqui nas maçãs do rosto. Sempre quis dizer isto, maçãs do rosto. Acho que é muito bonito. Agora, assim, na testa aqui também. Aqui, assim, aqui no queixo. Pronto. Ora, e ficamos. Agora, aqui com este pincel, que parece uma pena. Agora, este produto da Kiko, vamos aplicar assim. Pronto. E, só assim, levemente, só para espalharmos acima. Agora, sobrancelhas. Vamos a isso. Eu vou usar este da L'Oreal. Aqui, primeiro, vamos utilizar este revirador de pestanas. Tenham cuidado, não tentei fazer isto em casa. E, agora, um bocadinho de rímel para ficarem aqui todas impecáveis. E, pronto. É este o look de hoje. Espero que gostem. Espero que tenham gostado do resultado final. Não se esqueçam de subscrever, de dar like. Não se esqueçam do sininho para ativar cada vez que sair um vídeo novo. Até ao próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Beijinhos! Tchau, 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 tchau.